E a partir de amanhã vai rolar a fiscalização para ver se supermercados estão cumprindo a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas. É, meu filho, as brides acontecem depois do prazo, né? Os comércios tiveram aquele prazo de quase seis meses, né? Mais de seis meses, oito meses mais ou menos aí, para se adaptarem a essa lei que nós estamos acompanhando há muito tempo. E a Maria Ferreira chega e traz detalhes pra gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde pra você, Mobley. Boa tarde a todos. Só pra contextualizar, essa lei que proíbe a venda e a distribuição dessas sacolas plásticas pelos estabelecimentos aqui do DF, entrou em vigor em agosto do ano passado. Só que os comerciantes pediram pra que o prazo de adequação fosse estendido pra março deste ano, porque muitos seriam prejudicados, já que teriam ali muito estoque dessas sacolas plásticas. Pois bem, a Câmara Legislativa do DF atendeu a esse pedido, prorrogou esse prazo de adequação e agora a fiscalização volta a acontecer amanhã, quarta-feira, a partir das oito horas da manhã. Segundo o DF Legal, que é quem vai comandar essas fiscalizações, serão mais de 80 auditores em todas as regiões administrativas do DF. E vai funcionar assim. Os locais que estiverem descumprindo a legislação vão receber primeiro uma advertência e vão ter 30 dias pra se readequar a essa lei. O DF Legal vai voltar nesse estabelecimento e se eles continuarem descumprindo a legislação, eles vão aplicar uma multa de mais de 11 mil reais. E aí outras sanções também estão previstas, como por exemplo, a apreensão das sacolas e até mesmo a suspensão da licença do funcionamento do estabelecimento. Então é bom ficar de olho, Móbeli. Vamos ficar de olho e acompanhar sim, Maria Ferreira, inclusive essa fiscalização amanhã, essa decisão nessa lei, que gerou muita polêmica aqui no DF. Obrigado pelas informações, boa tarde, bom trabalho pra você.